E aí chavoso, já que nós gosta mesmo é da Puta grita, então manda pra elas, vai Me pediram novidade, então toma Já sabe quem é né, é o MC Becaso, tá ligado meu pô Me pediram lançamento e agora eu vou mandar pra elas Me pediram lançamento e agora eu vou mandar pra elas Essa aqui que vai tocar, em todas casas de back E quando o DJ solta o beat, as danadas se revela Quando o DJ solta o beat, as danadas se revela Os mandam um lance o passinho, e as danadas se requebra Os mandam um lance o passinho, e as danadas se requebra Tô manda pra elas Eu vou no Rio, íntimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibreza na vibe do que é Vub Chris Não tô é Tbozão, que te faz mexer Pode começar, começar, começar de sim Pode começar, começar de sim Pode começar, começar de sim Pode começar, começar de sim Já vou zoar um beat O original Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Me pediram o lançamento e agora eu vou mandar pra elas Me pediram o lançamento e agora eu vou mandar pra elas Essa aqui que vai tocar em todas as casas de black E quando o DJ solta o beat, as danadas se revela Quando o DJ solta o beat, as danadas se revela Os meu não lança o passinho e as danadas se requebra Os meu não lança o passinho e as danadas se requebra Tô tomando pra ela Levando mil, íntimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Will Vibe no zero, vibe no Kevin O'Kreed Não tem mais algo que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar, 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 começar de sim Vibe no zero, vibe no Kevin O'Kreed Não tem mais algo que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar, 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 começar de sim DJ Felipson DJ Felipson, o melhor do som automotivo Puta grita Puta grita